Música Moradores da margem da Lagoa Mundau, na região do Flechal de Baixo, no bairro do Bebedouro, foram surpreendidos na manhã deste domingo, dia 13 de março, com vários peixes e crustáceos mortos no local. Os moradores acionaram o Centro de Engenharia e Ciências Agrárias da UFAL. À tarde, um dos pesquisadores do centro esteve na Lagoa Mundau e coletou amostras da água. Segundo ele, era possível perceber que havia uma substância oleosa nas amostras. O material vai ser analisado para saber se se trata de algum agroquímico, pesticida ou alguma outra substância que possa ter causado a morte dos animais. Luiz Alberto Fonseca, para a TV Educativa. Música Música